Música Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine para sempre em seu coração Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical Quando estudaremos hoje a lição de número 9 Que tem o tema A Evangelização das Crianças Se este vídeo tem edificado a sua vida e contribuído para o seu crescimento em Cristo Jesus Não deixe de dar um like abaixo deste vídeo Se inscreva no canal que edifica a sua vida E compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais Venha comigo, sejam todos bem-vindos Talvez você faça a seguinte indagação a respeito desta lição As crianças são pecadores? Sem dúvida A lição de hoje se torna um assunto bem polêmico Pois os crentes atualmente têm muitas dúvidas em relação à salvação das crianças Perguntas como Como estariam os bebês condenados ao fogo do inferno? Se formos concebidos em pecado Não somos todos filhos da ilha? Perguntas como estas Traz polêmicas no mundo evangélico atual Pelo fato de muitos terem dúvidas em relação à salvação das crianças Contudo, a palavra de Deus nos ensina Que as crianças precisam ser evangelizadas E também discipuladas Para que tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo Quando uma criança é ganha para Jesus Tem-se uma vida toda que pode ser dedicada ao reino de Deus E na palavra de Deus temos, por exemplo, Timóteo O exemplo de Timóteo Que aprendeu as Sagradas Escrituras Ainda na sua infância E quando jovem Ele se tornou um pastor Um obreiro fiel Jesus amou as crianças E de acordo com o contexto bíblico Da leitura bíblica em classe Mateus 18, versos 2 a 6 E Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16 Nós vamos ver que Jesus amou as crianças E se dedicou em seu ministério Um tempo para estar com elas Lhes abençoando Infelizmente, muitas lideranças evangélicas Não se dão conta disso E deixam de investir Nas crianças Mas vamos ver Alguns tópicos e pontos importantes Na lição de hoje Mateus, capítulo 19 E versículo 13 e 14 A palavra do Senhor nos diz assim Trouxeram-lhe então Algumas crianças Para que lhes impusessem as mãos E orassem Mas os discípulos Os repreendiam Jesus, porém, disse Deixai os pequeninos E não os estorveis Devir a mim Porque dos tais É o reino dos céus Qual o significado Desses pequeninos Para o Senhor Jesus Quando Jesus permitiu Que os pequeninos Fossem até ele Ele estava declarando Como essas crianças São preciosas E importantes Provavelmente Os discípulos de Jesus Que repreenderam As mães Por levarem seus filhos A Jesus Tinham a mesma ideia Ou a mesma opinião Grego-romana De que a infância Era uma fase Insignificante da vida Mas com toda a certeza As crianças Eram importantes Para a continuidade Da família Embora o seu valor Naquela época Não fosse tão reconhecido assim As crianças Que não eram desejadas Pelos pagãos Geralmente Eram abandonadas Nas estradas Ou até mesmo Nos depósitos De lixo Naquela época Tragicamente O sexo E a classe social Selavam o destino Daquela criança Pois as meninas Corriam muito mais riscos Do que os meninos Do que os meninos Naquela época Muitos maridos Davam ordem A suas esposas Se for menino Cuide dele Mas se for menina Não cuide Ou seja Deixa que morra Era a ideologia Da época Já que As meninas Representavam Um peso financeiro No futuro Enquanto Que os meninos Contribuiriam Para a renda Familiar Então A maioria das crianças Abandonadas Morriam Mas algumas Eram Resgatadas E quando Cresciam Tornavam-se Escravos Tornavam-se Gladiadores Muitas meninas Se tornavam Prostitutas As crianças Naquela época Eram tão Desprezadas Dos dias de Jesus Que alguns Bendigos Profissionais Recolhiam As que eram Abandonadas E as Mutilavam Depois Usavam A sua Miséria Para Tocar O coração Das pessoas E assim Aumentaram Seus lucros Mendigando Veja Veja A situação Nesses tempos Entre os judeus As crianças Eram consideradas Uma benção De Deus E a esterilidade Se tornava Uma maldição Na vida Da pessoa Porque os judeus Desejavam Tanto Ter filhos Que a esterilidade Se tornava Muitas vezes Motivo Divórcio Os pais Judeus Eram a autoridade Máxima Sobre A vida Dos seus filhos Em todos Os sentidos Em todos Os aspectos Mas tanto Os pais Quanto as mães Eram instruídos Pela lei De Moisés A educar Os seus filhos E cuidar Deles Os pais Eram parcialmente Responsáveis Por ensinar A seus filhos Os mandamentos Do Senhor E criá-los Como parte Do povo escolhido De Deus Os filhos Por sua vez Deveriam honrar O pai E a mãe As mães judias Normalmente Cuidavam Dos seus bebês Das suas crianças Em geral E os amamentavam Até dois Ou três Anos De idade Nós podemos Ver um exemplo Na vida Do pequeno Moisés Enquanto os pais Conseguiram Amamentá-lo Criá-lo Ele Esteve em seus braços E quando já Não podia mais Controlar Aquela criança Então A mãe de Moisés O colocou Nas águas Do rio Jordão Alguns lares Gregos E romanos Abastados As mães Contratavam Aquelas Conhecidas Como amas De leite E conforme Os filhos Cresciam Seus cuidados Ficavam Totalmente A cargo De escravos As mães Que eram Pobres Trabalhavam Com os filhos Pedurados Por tiras Em suas costas E assim Que a criança Tinha mais Idade Aprendia A ajudar No trabalho Também Os pais Do primeiro Século Obviamente Não tinham As dificuldades E os conflitos Que os pais Dos dias Atuais Enfrentam Para criar Os seus filhos Trabalho E família Estavam mais Interligados Naquela época E por este motivo Pais E filhos Não tinham De superar Os desafios De passar O dia longe Um dos outros Como acontece Nos dias atuais Porém Nós vamos ver Biblicamente Que A Bíblia Nos ensina E nos dá Algumas razões Dos quais Devemos Evangelizar Evangelizar As Crianças Vamos ver Isso no próximo Tópico A base Bíblica Para a Evangelização De crianças Não se resume No fato De que elas Estão prontas Para a salvação Nem somente No fato De carecerem Da mensagem Do evangelho Tanto Quanto Aos adultos A própria Palavra de Deus Nos manda Fazer Esse trabalho E há Mandamentos Específicos Sobre As crianças Então a Bíblia Traz para nós Razões Pelas quais Devemos Evangelizar As crianças Primeira razão É que É um Mandamento Bíblico Nós vamos ver Aí Diversas referências Em relação A isso A segunda razão É que O próprio Senhor Jesus Nos deu Exemplo E por esta razão Devemos Imitá-los Temos aí Alguns textos Para serem Livres Também A terceira razão É que Todos Pecaram Atos Como Ira Obstinação Inveja Desobediência E mentira Fazem parte Fazem parte Da natureza Humana É Uma das coisas Interessantes Que nós vamos Encontrar Na Bíblia E que nós Devemos Levar Em Consideração São as Seguintes Primeiro A criança Nasce Em pecado E herda Uma natureza Pecaminosa Lembre-se disso Romanos Capítulo 3 Verso 23 Nos diz que Todos Pecaram Aqui estão Incluindo Crianças E destituídos Estão da glória De Deus Todos Sem distinção De sexo Sem distinção De raça Ou de idade Todos Estão Igualmente Separados De Deus Por causa Do pecado Pelo pecado De Adão Todos Nós Já nascemos Propensos Ao mal Ou seja Herdamos Uma natureza Moral Corrupta Com propensão A seguir O próprio Caminho Egoísta Indiferentes A Deus E até mesmo Ao próximo Segundo ponto Importante É que o coração Do homem É mal Desde A infância Davi reconheceu Isso No salmo De número 51 Verso 5 Quando ele declara Eis que Em iniquidade Fui formado E em pecado Como me concebeu A minha Mãe No salmo 58 Verso 3 Ele Corrobora A ideia De que o coração Do homem É desviado Desde O ventre Olha o que diz o texto Alienam-se Os ímpios Desde A madre Andam Errados Desde que Nascendo Proferindo Proferindo Mentiras Outro ponto Que eu creio Ser interessante Para visualizar Nesta lição É A alma Da criança Está Em Perigo Mateus Capítulo 18 Versículo 14 Diz Não é da vontade De vosso Pai Celeste Que Pereça E perdoe Que pereça Um só Destes Pequeninos Por que Jesus Diria isso Se não Houvesse A possibilidade De os Pequeninos Das Crianças Se Perderem A sua Declaração Nos leva A crer Que a alma Da criança Também Está Em perigo Alguém Pode olhar Para um Bebê Com aquele Ar De um ser Lindo E angelical E dizer Esta criança É inocente Nem ao menos Sabe o que é Pecado Sim Com razão É inocente Mas apenas No sentido De que Ainda Não tem Consciência Do pecado Entenda isso Como que uma Criança É inocente Em que sentido Apenas No sentido De que ainda Não tem Consciência Do pecado Por ser Mental E moralmente Incapaz De reconhecê-lo Embora A criança Seja portadora Do pecado Original Ainda não Tem o pecado Que chamamos De experimental Dizemos por isso Que a criança Está na idade Da inocência A fase Em que se acha Amparada Pela graça De Deus Pela graça De Deus Em Atos Capítulo 17 Versículo 30 Paulo diz Que o Senhor Não levou Em conta Os tempos Da ignorância Se ela Vier a morrer Ainda Neste estado De inocência Irá Para o céu Não porque Não peca Mas porque A graça Divina Lhe dá Cobertura Todavia A partir Do momento Em que passa Esta criança A distinguir Entre o bem E o mal Ela se torna Culpada De seus erros E enquadra-se No restante Do texto De Atos 17 e 30 Que diz Agora Porém Notifica os homens Que todos Em toda parte Se arrependam Então a pergunta Mais frequente Ao tratarmos Desse assunto É quando A criança Está apta A fazer Tal distinção Existe Será Uma idade Pré-determinada Para isso A resposta Logicamente Não Porque Algumas crianças Evoluem Mentalmente Mais cedo Outras Demoram Mais Não se pode Prever Quando uma criança Terá Consciência Do certo Ou Do errado Vamos lá Outras razões Pelas quais Devemos evangelizar As crianças É que Os infantos Juvenis Possuem Alma Imortal Está aí o texto De referência Para que possa Servir Como também A Bíblia Esclarece Que uma Criança Pode ser Salva As palavras De Jesus Mateus Capítulo 18 Verso 6 Outro sim É que a Bíblia Declara que Jesus recebeu Perfeito louvor Da boca Dos pequeninos Mateus Capítulo 21 Verso 16 Então é bom saber Que a salvação É para todos Sem excluir Ninguém Sem nenhuma restrição Quanto a cor Raça Língua Religião Ou idade A forma de receber A salvação Também É única Como A fé Em Jesus Cristo Então a verdadeira Evangelização É global E por fim A evangelização Das crianças É o cumprimento Da vontade De Deus É importante Ressaltarmos Isto Que a evangelização Das crianças É o cumprimento Da vontade De Deus Veja que interessante No primeiro livro de Samuel No capítulo 3 Versículo 7 Em que a Bíblia diz assim Porém Samuel Ainda não conhecia O Senhor E ainda Não lhe tinha sido Manifestada A palavra Do Senhor Esse texto Nos fala Do menino Samuel Lembremos-nos Que Samuel Foi entregue Nas mãos Do sacerdote Eli Sendo ela ainda Muito criança Primeira Samuel Capítulo 2 A palavra Do Senhor Nos diz No versículo De número 24 Dizendo assim E havendo-o desmamado Levou consigo Com três bezerros E uma efa de farinha E um modre de vinho E o trouxe A casa do Senhor A Siló E era um menino Ainda muito Criança E degolaram o bezerro E assim Trouxeram Um menino A Eli O versículo 28 Pelo que também Ao Senhor Eu o entreguei Por todos os dias Que viver Pois o Senhor Pois ao Senhor Foi pedido E ele adorou ali Ao Senhor A Bíblia A Bíblia Nos relata Que Samuel Desde muito Criança Ficou Na casa Do Senhor Capítulo De número 2 De 1 Samuel Versículo 11 Diz Então Eucana Foi se arramar Sua casa Porém o menino Ficou servindo Ao Senhor Perante o sacerdote Eli O que que é isto Nos traz Veja bem A fé em Jesus Cristo Não é Herdada Por ninguém Mas é Aprendida Guarde bem isso Um dos fatores Que impedem Nos dias atuais Investimentos E esforços Na evangelização E no discipulado Infantil É acreditar Que uma criança Que nasce No berço O Evangelho É acreditar Que uma criança Que nasce Em um lar Evangelho E frequentar A escola dominical São suficientes Para que a criança Receba a salvação Em Jesus Cristo E se torne Um cristão Isto é um engano Pensar Que assim sucede Pelo fato Da criança Ter nascido Quando os pais Servem ao Senhor Pelo fato Dos pais Levá-la Todo domingo A escola bíblica Dominical Já é suficiente Para que a criança Seja salva Não Não é suficiente É Aqui está No texto Que lemos Uma analogia Bem simples Para que fique Bem claro Esse pensamento Deixar O filho Durante Várias horas Em uma cozinha Por exemplo Vai fazer dele Um cozinheiro Não Não vai Então É por isso Que o texto Bíblico Diz Que embora Ele cuidasse De Samuel E Samuel Vinha crescendo Na casa Do Senhor Todos os dias Estava ali Todavia O texto Diz Que ele ainda Não conhecia Ao Senhor Então Então A criança Precisa Sim Ter Um encontro Com O Senhor Jesus Ter um encontro Com o Senhor Jesus É necessário Então A criança Precisa Entregar A sua vida A Cristo E por esta razão Ela precisa Sim Ser evangelizada E lembre-se Timóteo Era apenas Um menininho Quando aprendeu As sagradas Escrituras Mais tarde Ao ouvir O evangelho Através Do apóstolo Paulo Aceitou Prontamente A Jesus Cristo E se tornou Útil Para o reino De Deus Que Deus te abençoe E até a próxima E até a próxima